Obrigado, meu irmão! Tamo junto! Agora eu vou ter outro prazer, outro orgasmo musical É uma surpresa que a Nova e nós aqui reservamos pra vocês Eu fiz uma música com a Gabi, com a minha mulher, com a Gabazinha Foi algo maravilhoso, foi uma composição, assim, ocasional E desde que nós fizemos essa música, nós imaginávamos e desejávamos, assim, chamar a Nina Jô A cantar essa música em Du comigo, porque essa música pede muito E foi a primeira pessoa que eu imaginei, a Nina, que é uma cantora que eu sou muito fã Assim, o cara que conhece ela é muito fã da artista, da pessoa E ela tá aqui hoje pra cantar com a gente Com a gente, Nina Jô Fala aí, que é esse tempo? Boa noite, São Paulo O negócio tá bom, né? Tá bom, tá bom, tá bom Você tava vendo ali atrás? Tava, tá impressionante Tava vendo o Filó? Eu não enxergo muito bem, mas eu tô imaginando Ah, valeu, agora eu tô já vendo Mas não estamos sozinhos Não, não mesmo Duplo E essa figura, o Filó Coisa, hein? Vem cá, vamos levar essa música com clique ou sem clique? Com clique ou privacy lass legal Bar��, cia né É ouvade Não é ouvade Não é ouvade Eu ouvade Na língua A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL